A gente está acostumado a quando há uma alteração de governo, a gente simplesmente não é sensível ao que esse novo governo vai fazer. No presente caso, por exemplo, a gente acha uma diferença muito grande entre a orientação que o país vinha tendo já de vários anos e a orientação nova de Lula, há uma disparidade muito grande. Eu acho que, mesmo assim, a gente não deve se esquecer de que as nossas pretensões como cidadãos têm que prevalecer, mesmo que o novo governo não aceite. Pelo menos o esforço tem que ser feito. As privatizações, por exemplo, já há bastante tempo são tidas como absolutamente necessárias à boa condução dos governos. Governos não foram feitos para ser proprietários de empresas, por isso as privatizações. Por que não se cogita mais em privatizações neste futuro governo que teremos a partir do do ano que vem, porque há um grande interesse do novo governo em manter estatais como cabides de emprego e eventuais saídas para a corrupção. As atividades produtivas devem ficar na mão das pessoas, das empresas, e o governo deve se limitar ao gerenciamento do Estado como promotor da facilidade do crescimento econômico. E, por isso, nós não poderemos aceitar o que está sendo previsto por Aloysio e um mercadante, principalmente, que é a paralisação das privatizações. Isso não pode acontecer. Até a próxima!